Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos falar sobre a modelagem de uma pulseira de couro trançado Como vocês podem ver é um objeto bastante interessante E possui algumas complexidades, alguns detalhes que nós vamos aprender como fazer Como criar alguns atalhos também para poder modelar de forma mais rápida e mais dinâmica Porém, antes disso tudo, eu gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam durante todo o ano de 2016 Estamos agora entrando num novo ano, ano de 2017, com bastante otimismo Espero que as coisas melhorem E se depender de mim, eu vou estar aqui sempre presente para poder passar para vocês Aquilo que eu tenho de mais valioso, que é o meu conhecimento Embora não seja um conhecimento grande, mas é um conhecimento que eu tenho certeza que vai ajudar Você que está começando ou que tem vontade de se adicionar a essa parte da computação gráfica Que é essa área bastante interessante Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são as nossas referências Então, já deixei o navegador aberto aqui Já deixei o nosso Firefox aberto E nós temos essa tirinha trançada que é o nosso modelo base, o nosso modelo principal Só que antes dessa tirinha, nós temos aqui os modelos de braceletes Eu já coloquei aqui, bracelete de couro Então, temos vários resultados, muitas variações desse mesmo bracelete feito com tiras de couro Temos aqui o nosso modelo, o modelo no qual nós vamos modelar nessa videoaula E temos aqui também algumas variações Que são pulseiras que utilizam a mesma técnica, porém de um formato diferente Então, essa daqui é mais fina, essa daqui é em formato de corda Essa daqui é a mesma trançagem, porém é uma maior quantidade E ela é mais abaulada, mais arredondada Temos aqui as tiras trançadas que eu vou explicar para vocês agora Temos um modelo aqui bastante mais complexo, que tem mais detalhes, digamos assim E aqui temos algumas variações que eu separei Aqui eu tenho para mostrar para vocês o seguinte O pessoal tem muita dificuldade em procurar texturas Nós temos aqui uma busca no Google Imagens de texturas de couro Vejam que eu coloquei aqui Litter Seamless Seriam texturas sem emendas de couro Só que o que acontece? Na maioria dos casos, as pessoas vão procurar couro Elas fazem a seguinte pesquisa Coloca aqui couro O que aparece para nós? Vai aparecer algumas coisas que não são exatamente o que nós estamos procurando Por exemplo, se eu colocar aqui como seamless Vamos já colar aqui Vejam que vai aparecer um resultado que é o que eu não quero Aparece aqui alguns couro capitoneiro, aquele de sofá Enfim Mas eu quero couro do tipo textura Então nós temos que colocar aqui o próprio nome do couro Então temos Litter Seamless Então temos aqui já várias amostras de textura de couro E todas em alta resolução Já coloquei na resolução grande E vocês vão ver que são texturas ótimas para ser utilizadas aí no nosso tutorial No nosso efeito nós vamos utilizar um couro preto Só que eu peguei uma imagem aqui marrom Que é uma imagem que tem uma resolução melhor Que é 4000 por 2713 Então tem uma imagem aqui que eu gostei dela Porém eu queria ela preta, uma cor escura O que eu fiz? Eu coloquei essa mesma coloração no Photoshop Vou mostrar para vocês aqui Vou criar uma cópia dessa mesma imagem Vou abrir aqui diretamente no Photoshop E o que eu vou fazer aqui com essa cópia? Vamos adicionar Posso adicionar na verdade aqui mesmo, não tem problema Vou rasterizar essa imagem Vamos lá no nosso menu Ruiz Saturation Que é o Ctrl H Ctrl U aliás, que é o atalho Que é Ruiz Saturation Nós podemos vir aqui em Imagem Adjustment e Ruiz Saturation Ctrl U E eu vou tirar a saturação completa da minha imagem Depois eu vou lá em Imagem Brilho e Contraste Vou tirar o brilho E vou aumentar o contraste dessa imagem Ele vai gerar esse efeito de couro negro para mim Tá? Couro preto Então temos aqui o couro já criado Nossa cena Nossa textura que nós vamos utilizar lá no nosso 3D Max Vamos remover essa imagem aqui E eu vou salvar agora já na coloração preto Vou substituir aqui essa imagem Ok Podemos fechar o Photoshop Por enquanto eu não vou precisar utilizá-lo Então voltamos lá para o 3D Max Conforme vocês podem ver nós ainda estamos com o projeto aberto Então eu vou fechar esse projeto aqui Vou resetar Ok Resetei o meu projeto Para a gente começar a modelar esse objeto Vamos começar através das tiras Então eu vou criar aqui um Plane Pressionando o botão Ctrl Para que ele fique com a largura e o comprimento igual Então temos aqui um Plane Vou apertar o botão G do Grid Botão J de João Para tirar essa marcação da lateral Das quinas E o F4 para mostrar o Wire Tiramos os segmentos Colocamos um em um aqui na lateral Temos um Plane simples Converto esse Plane como Edit Poly Opa Vamos dar um Ctrl Z Não é Deformable Poly Como Edit Poly Agora sim Selecionamos duas Edges Damos um Connect com 3 segmentos Vamos aumentar aqui o valor Pinch Ou seja, o valor de distanciamento dessas Edges E agora puxamos aqui em relação ao eixo Z Vou puxar um pouquinho para cima E temos aqui uma curva suave acontecendo nesse objeto Certo? Vou criar aqui uma cópia desse objeto Só que eu vou marcar como Instância Marquei como Instância a cópia desse objeto Vou girar esse objeto em relação ao eixo Z Vamos clicar aqui em Mirror E Mirror Vamos colocar aqui a opção Z Clicamos em OK E agora eu tenho que unir esses dois objetos aqui Veja que não é uma tarefa muito fácil unir esses dois objetos Então nós vamos utilizar a nossa opção Snap Toggle Snap Toggle Vou clicar com o botão direito E vou marcar a opção Vertex Vamos limpar tudo e marcar Vertex Agora sim habilitamos Snap Toggle Vamos lá no nosso Vertex Passamos o mouse aqui Veja que vai gerar uma cruzinha, uma seleção E vou arrastar essa cruz até juntar os dois objetos Temos aqui uma união perfeita Mais uma vez Vamos agora criar um novo objeto Vamos criar aqui uma cópia arrastando Desmarquei a minha opção de Snap Toggle E vou arrastar aqui a cópia Pressionando o botão Shift Vou marcar o Snap Toggle mais uma vez E vou unir esses dois objetos também Vejam que acabou unindo os dois objetos Agora eu vou flipar esse mesmo objeto aqui da cena O mesmo procedimento que nós utilizamos O Mirror Então clicamos aqui em Flip Ele vai dar um giro aqui no nosso objeto Em relação ao eixo Z Que é para cima E ele criou esse efeito aqui Esse efeito de onda Selecionamos todos os quatro objetos Nós temos um, dois, três, quatro objetos aqui na cena Selecionamos os quatro E vamos girar 90 graus Só que eu quero girar 90 graus exatos Eu não consigo girar 90 graus aqui Então vou marcar a minha opção Snap Angle Podemos marcar Snap Toggle Vamos girar esse objeto aqui Pressionando o botão Shift Para poder criar uma cópia Girei 90 graus Clico em OK Como instância ainda, tá? Então temos aqui a nossa primeira trançagem Observem que essa trançagem Ela está fechando aqui no centro Mas eu não quero que ela feche Eu quero que ela deixe pelo menos um buraco bem pequeno Então vou selecionar um dos meus objetos Selecionei aqui E agora eu vou habilitar a escala Veja que a escala Ela acaba selecionando tudo Então vou selecionar aqui Somente a lateral E vejam que agora dá para diminuir Um objeto de cada vez, tá? Então vamos diminuir aqui o nosso objeto Vamos deixar aqui uma trançagem bem pequena Somente um quadrado aqui pequeno Agora sim Vamos converter todos esses objetos com Medite Poly Convertemos os nossos objetos E vamos corrigir agora a malha desse objeto Para isso Temos que juntar todos eles com a ferramenta Itet Juntamos aí todos os oito objetos, tá? Que eram oito Agora sim eu vou corrigir a malha Veja que alguma malha Algumas malhas na verdade estão viradas para baixo Então tirei a seleção aqui do meu elemento Vou dar um flip nessa malha Agora sim todos estão virados para cima Por fim Para poder finalizar o nosso objeto Vamos juntá-los aqui Vejam que eles ainda estão separados Então vou selecionar aqui Os pontinhos de Vertex que estão próximos Por exemplo aqui, tá? Selecionei os dois pontos de Vertex Vai marcar aqui dois Vertex selecionados E vou dar aqui um Veld E agora sim Vai se transformar em somente um ponto de Vertex O Vertex de número 61 Selecionamos todos os Vertex E fazemos esse mesmo resultado Para poder unir todos Agora sim eu tenho os objetos unificados O que eram oito objetos Agora se tornaram quatro Então eu tenho aqui um, dois, três, quatro Ou quatro tiras, certo? Mais uma vez Vamos criar agora as cópias desses objetos Então vou arrastar para o lado Pressionando o botão Shift Vou marcar como cópia E vamos juntar aqui Com a nossa opção de Snap O botão S Então vamos dar o Snap aqui Mais uma vez vamos arrastar para o lado Vou dar um Snap aqui nessa opção E vejam como que se torna bem fácil Agora eu tenho que selecionar aqui Quatro objetos Porém numa vista diferente Vamos aqui na vista top Que eu vou simplificar para vocês Eu preciso que o meu objeto tenha essa direção Que é a direção da trançagem Vocês observarem lá na imagem Vamos voltar aqui na nossa imagem Eles trançam verticalmente Então é como se trançasse para cima Aqui em relação a nossa vista Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que aumentar essa área do meu objeto Então vamos selecionar aqui mais algumas vezes Vamos puxar esses objetos aqui Vou criar aqui mais uma cópia Vamos selecionar dois de uma vez Que é mais fácil, não é mais rápido Agora vamos juntar esses dois objetos aqui Ok Mesmo procedimento aqui do lado Vou criar uma cópia E vou juntar esses dois objetos novamente Por fim Vamos dar um itet Vocês recordam Que a ferramenta aqui Junta os elementos para a gente Tornando somente um objeto Selecionamos todos os vertex Vejam que aqui no painel vai falar Que nós temos 648 vertex selecionados Clicamos em welds E agora temos 600 vertex Reduziu 48 pontinhos de vertex Se eu selecionar somente uma tira agora Ela vai selecionar por completo para mim Toda a tira aí Seja ela qual for Então tem aqui uma união dessa tira Na vista top Eu vou girar esse objeto Então vamos girar aqui Exatamente 45 graus Girei esse objeto 45 graus Vou adicionar um modificador a ele Só que antes de adicionar um modificador Nós vamos observar aqui Pelo nosso pivô Vamos lá no painel create Aliás hierarquia Efecto pivô only Vejam que o nosso pivô Em relação ao grid Ele está desalinhado Ele não está naquele alinhamento correto Que inicia Ou até mesmo esse alinhamento Que nós temos aqui do pontinho Azul, verde e vermelho Vejam que ele está torto aqui Então para a gente poder corrigir isso Eu vou criar qualquer objeto na minha cena Eu vou criar aqui por exemplo um box Um box simples Vamos alinhar aqui através da ferramenta align Vamos alinhar pivô com pivô XYZ Aliás vou alinhar centro com centro O centro dos dois objetos aqui Vou converter esse box com o meditipoli E vou juntar Vou dar um itet do box Ao meu trançado Então vamos dar um itet Juntamos os dois objetos Agora basta excluir essa malha aqui do box E nós temos aqui a correção do nosso ponto pivô Nós giramos o nosso objeto Mas corrigimos aqui O ponto inicial do pivô Veja que agora o pivô está alinhado Com o nosso cursor do mouse De movimentação aqui do Move Scale Por fim Vamos adicionar agora o modificador Slice Lá na vista top Botão T Vamos adicionar o Slice Eu posso adicionar através do atalho X E escrever Slice Que é o Slice Modifier Ou posso vir através do painel Modify Modify List E procurar aqui através do Slice Temos aqui também o mesmo modificador Slice Então vamos adicionar aqui pelo painel Já estamos aqui mesmo Vou girar esse Slice Plane aqui 90 graus Vou posicionar ele aqui Quase que no topo O que eu quero criar aqui é um recorte quadrado Então o que eu vou fazer aqui Eu vou posicionar esse Slice aqui no lado E vou centralizar Nesse formato quadrado aqui Nesse buraco quadrado Então vou centralizar aqui Vou dar um zoom enorme Para chegar bem próximo aqui ao O alinhamento perfeito Ok Agora eu vou criar uma cópia desse Slice Cópia Vamos dar um Past Vou arrastar esse Slice Plane para baixo E vou fazer o mesmo procedimento Vou dar um zoom grande E vou aproximar aqui o máximo possível Então vamos deixar aqui bem nesse recorte aqui desse quadrado Ok Mais uma vez vou copiar esse Slice Vou colar Dar um Past Slice Plane Vou girar agora 90 graus Como vocês podem ver aí na vista Eu estou girando para a direita E agora eu vou deixar o Slice aqui Bem próximo Desse quadrado aqui da lateral Então dei um zoom grande Vejam que quando eu executo um zoom Bem grande Ele acaba corrigindo para mim Então usem um zoom bastante grande Para poder chegar bem perto Do seu objeto Então copiei, colei Selecionei o Slice Plane Vou posicionar lá do outro lado Ok O que nós temos que executar agora É remover A base E o topo Para a gente poder fazer isso Vou só terminar aqui De alinhar perfeitamente Quero deixar um alinhamento Mais próximo possível Do correto E agora eu vou aplicar aqui A opção do Slice Parameters Então Slice Parameters Vamos colocar aqui Remove Top Ou Remove Bottom Então uma das duas opções Vai ser a ideal para você No segundo Slice Remove Top No terceiro Slice Remove Bottom Aliás Top No quarto Slice Remove Bottom E assim nós temos já O nosso Shape Quadrado Com a trançagem pronta Vamos adicionar agora Um modificador Edit Poly Vamos lá no painel Modify List E damos um Edit Poly A esse objeto Vou criar uma cópia aqui Pressionando o botão Shift Uma cópia de segurança E voltamos para o nosso objeto O nosso objeto está aqui na cena Vamos mandar aqui O modo Shader Agora eu vou aplicar um modificador A esse objeto Que é o modificador Bend Que é o modificador que vai gerar A torção dele Então o botão X Escrevemos aqui Bend Bend Modifier Bend Modifier Vou colocar o ângulo aqui Em 90 graus por exemplo Vai criar essa torção estranha E em Bend Axis Vamos colocar aqui X, Y ou Z No meu caso O X está ideal Então no X Eu vou com torcer aqui O meu objeto Veja que ele vai criar Uma distorção aqui Muito estranha Para o nosso objeto Certo? Então eu vou arrastar aqui O gizmo Para cima Eu quero fazer aqui Uma torção Porém Eu não quero que ela Distorça muito O nosso objeto Veja que ele acaba Distorcendo bastante O objeto Vou dar aqui um Vou deletar Esse gizmo agora E o que eu vou fazer Aqui nesse passo Eu quero criar Essa torção Só que eu estou achando Que está Um pouco limitada Aqui a quantidade De tiras Então o que eu vou fazer Eu vou criar uma cópia Dessas tiras Vamos alinhar aqui Com a mesma ferramenta Que nós estamos utilizando A Snap Vamos juntar Com a ferramenta Itet Juntamos os dois objetos Selecionamos Os pontinhos de vertex Do centro Para poder fazer a união Através do weld Selecionamos Esses pontinhos Essas edges Aliás E damos um looping Aqui para poder Removê-las Eu não quero que essa edge Se mantenha aqui Então vamos dar aqui Um looping E vamos remover Uma observação importante Se eu clicar Simplesmente em remove Eu vou observar Que os meus pontinhos De vertex Continuam no local Então vou dar um Ctrl Z Vou selecionar a minha edge E vou dar um remove E pressionando o botão Ctrl E assim os pontinhos De vertex vão embora Eles também são removidos Então temos um objeto Agora maior Vamos centralizar o pivô Novamente No nosso objeto E aplicar o modificador Bend Então Vou clicar no botão X Que é o atalho Da busca do nosso modificador Modificador Bend Vamos colocar aqui 360 graus Marcar a opção X E vejam que agora sim Ficou bem melhor E o resultado Vamos ver se a união Ela vai ocorrer perfeitamente aqui 360 Aparentemente Uniu perfeitamente Vamos adicionar mais um Edit Poly Modificador Selecionamos agora Os vertex da base Que ainda estão Separados E vamos dar aqui um weld Então unimos esses pontinhos Selecionamos as linhas Através do looping Vou selecionar aqui Todas as edges E damos um looping E finalmente Ctrl Remove Para poder remover aqui As edges E os pontinhos de vertex Também Então temos aqui A nossa primeira visualização Do objeto Da trançagem Do nosso objeto Agora nós podemos Brincar um pouco Deixá-lo mais largo Mais estreito Mais achatado E assim por diante Temos vários formatos Que podemos seguir Mas por enquanto Eu vou deixar ele cilíndrico ainda Agora devemos criar as cópias Só que antes de criar as cópias Nós vamos voltar aqui Para a vista top Botão T Do teclado Vou selecionar as edges novamente Vou selecionar somente As bordas aqui E já vou deixá-las aqui Selecionadas Vocês vão ver Logo a seguir Por que eu estou fazendo isso Então tirei a seleção aqui Veja que Somente a borda Está selecionada Dos dois lados Posso voltar Para o meu objeto padrão Agora eu vou criar as cópias Então eu vou pegar Esse pontinho aqui E vou unir Nessa outra base aqui Tá Unir perfeitamente Vou criar aqui Aproximadamente Doze cópias Vejam aqui Criamos as doze cópias E ele criou aqui Uma espécie de Uma pulseira Para mim Tá Ao criar essa pulseira Agora nós temos que unir Todas essas peças Como que eu vou fazer Vou vir aqui na minha opção Itete Vou juntar Todas essas peças Com a ferramenta Itete Lembrando que elas ainda Não estão unidas Nós temos aqui Uma separação Dessas peças Vejam aí que Elas estão separadas Então vou selecionar Aqui minha édia Tá Selecionei a édia Vejam que As édias já estão Selecionadas Nas ligações Mas por que aconteceu isso Justamente porque nós Selecionamos elas Anteriormente Vou tirar a seleção Das extremidades Tirei das duas extremidades Aqui Agora eu vou converter Essa seleção de edge Em vertex Tá Como que eu faço isso Vou pressionar o botão Control E vou clicar sobre vertex Vejam que Somente a linha Foi convertida A seleção em vertex Agora sim Vamos unir aqui Através do botão Valde Nós temos aqui Uma quantidade de vertex De 1440 E agora temos A metade Que 720 Unimos esses pontinhos De vertex Perfeitamente Se eu tentar Arrastar agora A seleção para cima Não vai ocorrer E agora falta Simplesmente tirar Essas linhas aqui Então vamos aproveitar Aquela mesma seleção Da edge Voltamos a seleção Da edge aqui Vejam que Acabou unindo aqui Algumas Selecionando Algumas edges extras Né Deixa eu ver Se tem como Fazer aqui A reseleção Dessas edges Não vai dar Realmente Vamos fazer aqui A união Através dos pontos De vertex Convertir E unir E agora voltamos A seleção das edges E eu vou ter que fazer Essa seleção Então vejam que Eu vou fazer A seleção aqui Manual Vou tentar fazer Um artifício ali Que ele economiza Um pouco de tempo Vamos ver Se vai funcionar Então fiz Essa seleção aqui Externa Somente Essa seleção externa Vamos abrir Vamos abrir aqui O nosso painel Do Graphic Modeling Que é um painel Que já está disponível Nas versões mais recentes Do 3D Max E aqui nós temos Uma opção Polygon Modeling E eu sei que tem Uma opção aqui Que é de seleção Essa seleção assim Nós temos a seleção Similar E vejam que ele vai selecionar Todos os objetos similares Tanto o externo Quanto o interno Internamente não selecionou Não tem problema Vamos remover Essa externa primeiro Agora vamos lá Na interna E vamos fazer O mesmo procedimento Eu tenho que procurar Aqui aonde Que está A nossa seleção Acabou sobrando Uma aqui Vamos selecionar Aqui os similares Descobri aqui Rapidamente Onde está o erro Vou mostrar para vocês Eu estou tentando Remover essas externa Fazendo a seleção Similar E ele acaba Selecionando tudo Mas vejam o seguinte Aqui as externa Não estão unidas Não tem solda Perfeita nas externa Tem alguns pontos Aqui que estão fora Então nós temos Que selecionar O nosso objeto Por inteiro Selecionamos tudo E mais uma vez Fazemos essa seleção Aqui similar Selecionei Essa linha Vamos fazer aqui A seleção similar Tiramos a seleção Das extremidades Das duas bordas E agora dando um zoom Vamos remover Clicando com o botão Ctrl pressionado E agora sim Removeu perfeitamente Não temos nenhum problema Acontecendo O mesmo procedimento Na parte interna Vamos encontrar Um daqueles polígonos Que estavam traçados Vamos dar uma seleção Para os similares Ou seja Selecionou aqui Todo o nosso objeto Internamente Tiramos a seleção Das bordas Que não Não há necessidade De tirar agora Das bordas E vamos remover Agora pressionando O botão Ctrl remove Então removemos E o nosso objeto Está perfeitamente Adicionado Está perfeitamente Criado aqui Na nossa cena Agora O que nós devemos Fazer aqui É criar uma malha Para ele Porque por enquanto Ele é somente Um plane Traçado aqui Na nossa cena Então o que nós vamos fazer Vamos lá no painel Modify list Vamos adicionar O modificador Bands Aliás Bands É o modificador De torção Vamos adicionar O modificador Shell Shell modify Ele vai criar Esse efeito aqui De espessura No nosso objeto Então aplicamos Aqui o shell modify Ao aplicar O shell modify Eu já vou deixar Selecionado aqui Na opção dele Select edges Vamos adicionar O edit poly No edit poly Selecionamos polígono E vamos dar Um inset Vamos inserir aqui Uma pequena malha Somente para poder Reforçar as laterais Vamos dar um ground Agora para poder Selecionar todo Esse objeto Aliás Um shrink Já dá Nesse caso aqui Para selecionar Só essa lateral E vamos definir Aqui como Id 1 Agora eu vou dar Um ctrl i Selecionar Inversamente E vamos Colocar aqui Como id 2 Então eu estou Determinando Os ids do meu objeto Por fim Vamos dar um Turbo smooth Para ver o resultado Então apliquei O turbo smooth E a trançagem Ocorreu aí Perfeitamente Só que agora Falta fazer as duas Pecinhas Aquelas pecinhas Que vão detalhar A nossa trançagem Mas isso Será da nossa Próxima videoaula Na continuação Pessoal Não se esqueçam Inscreva-se no nosso canal Deixe o likezinho Para a gente E eu aguardo vocês Na continuação Desse estudo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto